Hoje vai estar fazendo uma demonstração como montar o vaso dele com flor esse vaso aqui eu já tenho lá no meu canal ele tá comum o vaso GGG e quem gostar e querer entrar no meu canal e possa estar aprendendo ele o passo a passo e também tem essa aqui ó da orquídea que eu fiz para ele uma cliente que me pediu que ele ia criar a orquídea então eu pintei a tonalidade do vaso para combinar com as flor e vou estar mostrando agora o passo a passo de como montar aqui eu fiz já preguei ela atrás de um sustento para sustentar elas você pode estar usando um ferro ou algo fino e aqui já está ele então a gente vai usar esse material aqui para não precisar preencher todo o vaso que ele vai gastar muito então aqui a gente bota a caixa de leite aqui a gente vai poder tá fazendo um furo aqui que é para o sustento dele passar a gente fez esse furo aqui agora vamos apegar ele aqui fazer um furo aqui Nesse procedimento aqui a gente só vai botar isso aqui, então ele vai, não vai precisar gastar muito nesse material que a gente vai botar, depois que botar, a gente vai encaixar, vou passar por aqui por dentro e aqui a gente vai só usar um pouquinho, agora vamos encaixando e aqui está já finalizado a armação dele, e vocês que gostarem tem lá no meu canal como fazer a orquídea, tem como fazer o vaso e fica aí a dica, até uma próxima com Jones Artes.